Sucesso é Luísa Ribeiro, meu parceiro Ivan Luca 10 vezes melhor, tá no repertório de um dia de um diferente Toca aí Leozinho vai Aqui tem sentimento, vem que vem Eu nunca tive você por inteiro Seu interesse foi só passageiro e passou Eu me arrependo, já tava na hora De dar um fim nessa tentativa da história E nunca foi real To 10 vezes melhor, solteiro 100% só Eu não quero um amor pela metade Não quero um amor pela metade To 10 vezes melhor, solteiro 100% só Não quero um amor pela metade Quando o assunto é indiferença Eu prefiro a saudade Eu nunca tive você por inteiro Seu interesse foi só passageiro, solteiro 100% só Eu não quero um amor pela metade Eu não quero um amor pela metade To 10 vezes 10 vezes melhor, solteiro 100% só Eu não quero um amor pela metade Quando o assunto é indiferença Quando o assunto é indiferença Eu prefiro a saudade Sabe, escanto aí, fardo e luz de um jeitinho diferente Em fim Apaixona aí, vai Wesley, cedeço Alô, juninho do paredão Black, cedeço Lão, cedeço Estoura aí, carreta do bordinho Lão, cedeço 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 Obrigado.